Sabe aquele filme que tinha tudo pra ser incrível? Então, Cuco é um filme que os trailers entregaram bastante, prometeram bastante pra gente, mas a execução não foi uma das melhores. Entretanto, ainda assim, eu acho que a gente tem que enaltecer Dan Stevens e Hunter Sheffield que protagonizaram o filme, porque, meu Deus, eles conseguiram tirar leite de pedra com o roteiro que existiu nas mãos. Onde, na trama, nós conhecemos a Gretchen, uma jovem de 17 anos que se muda contra sua vontade pros Estados Unidos, pra um resort ali nos Alpes alemães. Ela sente muita falta da mãe dela que faleceu, e o pai dela já superou, tá em outra ali com a Betty, que é a madrasta dela. Porém, a Gretchen não é muito fã desse relacionamento dos dois, e muito menos ela considera a filha desses dois, a Alma, como irmã. Porém, o ponto é que o pai da Gretchen foi pra esse resort nos Alpes a pedido do chefe dele, o Sr. Conning. Mas quanto mais o tempo passa nesse resort, mais a Gretchen percebe que tem algo de errado rolando ali. Coisas bizarras e bem perturbadoras começam a acontecer ao redor dela, como alguns hóspedes começando a vomitar aleatoriamente. Uma mulher começa a correr do nada atrás dela na calada da noite, e o Sr. Conning parece que não é tão bem intencionado quanto ele aparenta ser. Então, assim, ela sente as red flags ao redor dela e ela tá sempre de olho em tudo. E a trama do filme é bem interessante. Os atores são de alto nível. A direção do filme também entrega muito. Mas Cuco falha no roteiro. E é sobre esse problema que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Vamos falar também sobre pontos positivos, vamos falar sobre o final do filme. Tem muita coisa pra gente conversar. O começo do vídeo vai ser ser spoilers pra quem ainda não assistiu. E da metade pro final vai ser com spoilers, porque eu sei que vocês gostam quando eu falo com spoilers, então eu sempre trago com spoilers. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui pra próximos conteúdos de série de filmes. E também me conta a sua opinião lá embaixo, se você já assistiu, se você não assistiu, me conta se você pretende assistir. Só pra deixar claro nesse começo, o Cuco não é um completo desastre, mas o que mais me incomoda nele é saber que ele tinha muito potencial e realmente foi desperdiçado. Ele te entrega uma mistura de elementos que te deixa na dúvida se você ama a ousadia que o diretor e o escritor tiveram pra fazer ele acontecer, ou se você olha essa bagunça que ele fez como algo meio incoerente, que não faz muito sentido. Então você fica com aquela sensação mista. E essa sensação pode ser um trunfo pro filme, pra algumas pessoas, ou um problema pro filme, pra outras pessoas. Mas uma coisa é certa, o filme aqui é insano, o único problema é que ele parece que não tem propósito. Nem tudo apresentado aqui serve positivamente pra gente olhar com uma visão boa pra essa história. Na verdade, ela começa bem e vai decaindo. Mas assim, não tem como a gente discordar que a Hunter Shefford entregou uma performance magnífica vivendo a Greg. Ela trouxe uma interpretação cheia de nuances, ela conseguiu sustentar muitos momentos bizarros aqui do filme com muita facilidade, e ela evoluiu gradativamente a personagem de uma garota tímida ali, bem isolada e rebelde, pra algo bem mais profundo e destemido. E essa transição é muito bem executada por ela, e faz a gente sentir o que ela tá sentindo, que no caso é uma mistura de medo, com confusão, e a performance dela me lembrou muito a performance que a gente viu da Sidney Sweeney em Imaculada. Essas duas colegas de elenco aí de Euphoria conseguiram mostrar o quanto elas estão preparadas pra esse universo de terror, e eu quero muito ver as duas atuando juntas no filme de terror, seria muito legal. Já o Dan Stevens, que é o antagonista aqui do filme, ele me surpreendeu muito. E Abigail, né, foi um dos filmes aí que ele lançou no começo do ano, e o Dan sempre vinha me surpreendendo, quem assistiu Legion sabe o quanto esse ator é capacitado, o quanto ele é bom. E aqui ele trouxe uma performance doida, misteriosa, e meio esquisita vivendo o Sr. Conning. Então essa junção consegue tornar os personagens desse ator muito legais de serem acompanhados. Além disso, ele tem um alemão na ponta da língua que me deixou impressionado, eu não sabia que ele era tão bom falando alemão quanto ele era. E a química dele com a Hunter foi surpreendentemente boa, porque se levou muito a performance desses dois atores. Não só a dele, que já tava muito boa, mas a dela. Eu acho que ele fica muito caricato quando o filme começa a chegar próximo ao final, porque o roteiro realmente vai degringolando, sabe? Assim, vai meio que saindo fora dos trilhos. Porém, ele ainda consegue manter o personagem numa postura muito elegante, eu gosto muito disso dele. E assim, Koko tenta ser um terror psicológico e ele consegue ser um terror psicológico. Ele atinge muito o que ele promete. Só que assim, ele também tenta ser várias outras coisas, e quanto mais ele tá tentando fazer as coisas acontecerem, menos ele faz as coisas acontecerem. O escritor e diretor alemão, Tim Hansinger, tinha uma ideia muito interessante, e ele também é muito capacitado pra construir a atmosfera. Meu Deus, a atmosfera do filme é maravilhosa. Eu gostei que ele usou uns pequenos loops pra confundir a gente, pra deixar o suspense dessa história ainda mais atenuante. Só que assim, mais lá pra metade da história, os reviravoltos começam a aparecer numa sequência bem acelerada, que é até impossível da gente acompanhar, se sentir um pouco perdido. E os personagens ficam meio desgovernados e sem rumo, e toda a execução do Ultimato falha muito em tentar explicar a loucura que tá rolando em tudo que a gente tá vendo. Desde as complexidades do resort até a motivação do próprio vilão, tudo isso acaba sendo apresentado de uma maneira muito bagunçada, ou nem é apresentado. O filme, em um momento, tenta ser muito explicativo, em outro momento, ele não tá explicando nada. É muito esquisito. É como se ele quisesse colocar twists pra deixar a trama interessante, mas ele não tivesse os twists bons pra colocar, mas ele foi colocando o que ele tinha na mão. Então tem coisa que não faz sentido, tem coisa que não é desenvolvida, tem coisa que tenta ser desenvolvida, mas não chega a lugar nenhum. E isso me deixa triste, porque, gente, o filme começou tão bem. Ele era tão bonito. Toda a estética do filme é bonita. As escolhas das cores frias e vibrantes com tons escuros criou um ambiente bem inquietante que se alinha muito com o clima psicológico que a história quer apresentar. As escolhas estéticas, na minha visão, e a direção artística abraçam muito o conceito de quanto mais esquisito, melhor. Até mesmo a textura granulada que o filme optou por colocar me deixou mais instigado pra ver essa história. Esse é aquele tipo de filme que vira frame no Twitter, sabe? Porque ele é muito bonito. Mas a loucura de Cuco é tão sem perna e cabeça que é assim... Ah, é complicado, sabe? O final insano repleto de bizarrice foge do que você esperaria, mas não é algo bom, não é algo positivo quando a gente fala dessa maneira. Alguns podem até olhar esse final como uma ousadia do diretor, sabe? Mas pra mim, na verdade, foi só algo confuso e sem propósito. Muitas das situações não são bem trabalhadas. E mesmo que a gente adore um mistério, a gente ainda adore encontrar um sentido pra tudo que a gente vê, nesse filme dificilmente você vai encontrar isso. Você não vai encontrar nada aqui. A sensação quando você termina o filme é que você perdeu o seu tempo. Então assim, esteja num clima bom pra você assistir Cuco, sabe? Esteja num dia bom. Ele tem uma vibe muito própria, a protagonista é muito forte, a estética é muito bonita. Só que ele não tem coesão nenhuma. E a trama também tenta ser mais inteligente do que realmente é e não entrega nada. É isso, teve ideias boas, não foram bem trabalhadas e acabou que saiu Cuco. É... Me conta aí o que vocês acharam do filme. O emoji de hoje é um pássaro, põe um pássaro nos comentários. Mas... A partir de agora eu vou falar com spoilers. Então se você ainda não assistiu, já deixa o like, se inscreve aqui para os próximos conteúdos e comenta se você pretende assistir. E se você já assistiu ou se você gosta só de saber com spoilers, que eu sei que tem gente que gosta. Se você for uma dessas pessoas, até comenta que você gosta de saber com spoilers. Cuco é um terror que tenta ser perturbador e ele se desenvolve de uma maneira bem desconcertante, já que a gente vê a Gretchen se mudando para um resort nos Alpes Alemães e ela descobre que o chefe do pai dela, o Dr. Conning, que comanda esse local, é um doido. Mas as loucuras dessa história não param por aí porque no final do filme a gente descobre que a alma é a irmã mais nova da Gretchen. Tem relação com a mulher misteriosa de olhos vermelhos que persegue a Gretchen um pouco antes do filme. E aliás, essa cena é muito tensa, muito legal, foi uma das minhas favoritas. E a gente também descobre que tudo aqui nessa história desse resort está ligado diretamente ao Dr. Conning, que é o grande mal aí por trás de tudo. Porém, depois de tantas revelações eu fico muitas dúvidas na nossa cabeça e eu vou tentar falar sobre todas elas que eu lembro que eu anotei no meu bloquinho de notas com spoilers agora. Então tá, a gente sabe que a Gretchen é bem distante da sua irmã mais nova a alma porém, mesmo que ela não demonstre ela ainda assim é bem protetora com a sua irmã. Mas a gente já já fala disso. Vamos falar primeiro do Harry que é um ex-detetive que a Gretchen conhece ali no resort. E a gente descobre que ele e a esposa foram antigos hóspedes desse local e ela morreu nesse lugar aí e o Harry nunca entendeu muito bem o motivo. Ele só sabe que o Dr. Conning e Harry são responsáveis então ele investigou ali muito esse resort investigou esse médico e ele meio que focou a vida dele em conseguir vingança pela morte da esposa. Ele até se tornou um aliado da Gretchen durante essa jornada dela de descoberta, né? Porque ela tava investigando também e ninguém acreditava nela sobre a mulher dos olhos vermelhos mas o Harry acreditava porque ele já tinha visto essa mulher. E a um certo ponto do filme eles até encontram essa mulher mexendo com o casal ali do resort e inseminando essa tal moça ali que ela tá mexendo. E quanto mais a Gretchen se aproxima de respostas mais ela acaba vendo bizarrices como essa da mulher sendo inseminada e mais ela percebe que o Dr. Conning tá envolvido numa conspiração mais obscura do que ela podia imagina? Ele até tenta eliminar ela quando ela começa a descobrir as coisas aí envolvendo ele. E por falar em eliminar né, alguém vamos falar sobre as mortes que acontecem ao longo do filme especialmente no terceiro ato né, onde o Dr. Conning mata pessoas que trabalhavam até pra ele e eu fiquei gente, ué não entendi muito bem porque ele matou as duas enfermeiras lá. E também o Harry mata outras pessoas aí por Harvey enquanto ele tá nessa fúria assassina dele e a mulher dos olhos vermelhos também começa a atacar o terror e eu acho até bom eu pontuar antes da gente continuar a Gretchen ao longo do filme só se ferrava né vocês notaram isso? O diretor queria que a Hunter Sheffert se ferrasse o mundo inteiro primeiro ela dá uma cabeçada numa porta depois ela enfaixa a cabeça por conta dessa cabeçada aí a gente vê ela fugindo com a Ed lá aquela mulher que ela encontrou e isso abriu um subenredo lésbico no filme que eu não entendi muito bem o motivo, sabe? Tipo assim não é algo que Gondi está que eu achei que foi tão gratuito só pra Gretchen se machucar mais aí ela acabou meio que ficando com o braço engessado porque ela se machucou nesse assistente de carro que ocorreu já que a mulher dos olhos vermelhos apareceu bem na estrada e o último ato do filme mostrou uma estante de livros caindo na cabeça dela e também na cabeça da monstrenga o Harry que empurrou no caso e aqui eu já pensei meu Deus do céu essa tadinha vai ficar em coma né já sofreu tanto até agora só falta o coma mas mesmo ela estando dolorida ela estando com o braço quebrado e ela tendo um monte de livros na cabeça dela ela ainda conseguiu arranjar forças pra pegar aquela faca e matar a monstrenga e assim gente eu bati palma pra ela eu falei guerreira guerreira você é guerreira mulher ela mereceu esse guerreiro e antes da gente falar do final do filme que acontece depois disso vamos falar sobre a Alma que é uma descendente da mulher de olhos vermelhos já que a Beth e o marido se hospedaram no resort um tempo antes aí da Alma nascer e o monstro dos olhos vermelhos inseminou a Beth colocou a criança dentro dela que no caso seria a Alma e isso explica porque a Alma não fala explica também os comportamentos estranhos que ela tem já que no caso ela não é uma humana ela é dessa espécie aí esquisita também nunca é explicado e assim por ela ser da mesma espécie da mulher de olhos vermelhos ela tem os poderes que a mulher de olhos vermelhos tem só que são poderes que ainda não afloraram e que precisava da mulher de olhos vermelhos segundo o próprio Dr. Conan pra aflorar e esses poderes no caso são aquela frequência vocal que mexe assim e que causa os mini loops e assim falando até dessa mulher de vermelho o que me incomodou muito nessa história é que ela tinha muito potencial pra gente ter uma backstory legal pra essa personagem e o filme descarta totalmente toda a história que poderiam contar sobre ela tanto quanto a história da mãe da Gretchen que foi introduzida ela ficou sofrendo pela mãe e ó não aplicou em nada na história nada, nada, nada a gente só sabe o básico dessas duas e eu fiquei gente como assim que você perdeu a oportunidade de explicar um pouco melhor sobre as duas sei lá criar uma conexão das duas será que a mãe da Gretchen era também dessa espécie não sei mas poderiam criar uma conexão legal e não criaram nada a gente só sabe que esse ser aí manipula os visitantes do resort do Dr. Conan emite um som que incapacita as pessoas cria mini loops e isso permite com que ela mexa com a cabeça da pessoa a percepção de tempo e memória ataque essas pessoas inseminem essas pessoas e esses mini loops que poderiam também ter sido usados de uma maneira melhor foram só usados um momento ou outro pontualmente esquecidos poderiam até fazer parte da própria motivação do Dr. Conan usar ali fazer experimentos com esses seres com essa espécie mas ó não tem nada sobre isso nada, nada mas enfim o ponto é que essa criatura na grande maioria das vezes aparece para infectar as mulheres inseminar elas com a sua espécie e no caso as crianças que vão nascer dessas mulheres são iguais à alma e o Dr. Conan pelo que eu entendi encontra essa espécie encontra depois mulheres saudáveis e extermina elas com essa espécie e ele usa essa espécie para estudar e desenvolver ela mas também a gente nunca entende o motivo disso a gente até entende num ponto da história aqui qual o significado do título do filme e como isso se conecta com essa espécie que a gente vê e no caso os cucos são aves que colocam seus ovos nos ninhos de outros pássaros permitindo que esses pássaros criem os filhotes para eles então a gente entende um pouquinho porque faz muito sentido com essa espécie inseminar outras mulheres as crianças são criadas pelas outras mulheres e depois a mãe aparece para pegar de volta mais ou menos isso mas ó também e assim né era para essa mãe biológica da alma aparecer para pegar ela mas a gente percebe que ela não consegue porque a Gretchen mata a mulher dos olhos vermelhos e mesmo ela sabendo que a irmã é uma criatura também ela decide proteger a irmã e no final de tudo a gente descobre que a alma conseguiu usar os poderes de Mino Lupe para confundir ali o Harry e o Dr. Conan e isso prova que o DNA dela é um DNA da criatura até porque ela tem os poderes mas ela não foi criada e jaulada e manipulada pelo Dr. Conan igual as outras foram então a gente percebe que o DNA pode ser o mesmo mas a forma com que elas foram tratadas e criadas é realmente a forma com que elas vão se portar então mais ou menos eu acho que isso que o filme quis dizer sabe a alma é diferente porque ela foi criada de uma maneira diferente em vez de ser tratada como rato de laboratório igual as outras mas o Harry fica muito receoso com a alma por saber que ela é dessa espécie a Gretchen no caso acredita na irmã dela quer ajudar ela até porque ela sabe que a irmã dela não vai ser do mal ou ela espera que a irmã dela não seja do mal e se ela for do mal ela vai levar umas boas palmadas e aí acaba que a Gretchen e a alma saem de cena nesse ponto da história e a gente tem um tiroteio do Dr. Conan contra o Harry que passa aí todo esse final de filme um se escondendo atrás de uma viga o outro se escondendo atrás de um outro lugar eles se dialogando um com o outro e atirando um no outro e o filme termina em aberto com a gente ouvindo os tiros né de um do outro a gente não sabe se eles dois morreram se um morreu e o outro viveu se ninguém morreu se eles se acertaram ali em locais que realmente não foram mortais não ficou claro e eu também não liguei pra nenhum dos dois então assim ai morreu não morreu fora isso e o filme acaba com várias questões no ar além das que eu já mencionei durante o vídeo ainda tem será que o Dr. Conan fez esse mesmo experimento que ele fez com a Betty em outras mulheres então será que a gente tem outras crianças iguais a alma que espécie é essa aí que a gente vê em Cuco da Mulher dos Olhos Vermelhos você também não explica além disso o Conan é maluco mas a maluquice dele também nunca chega a um ponto a gente sabe que ele é um preservacionista é o que ele disse o que significa isso? ele preserva espécies mas por que? o por que essa espécie em específico? o que ele ganha com isso? o que ele ganha investindo toda a vida dele nisso? sem que ninguém saiba sem ter um propósito e o pai da Gretchen também vocês notaram que esse cara trabalha pra empresa do Conan e ele ali meio que se faz de sonso? porque gente ele tava com uma cara no final que ele sabia o que tava acontecendo ali ele viu a mulher dele sendo drogada ali pelas mulheres do hospital e ele não fez nada vocês notaram isso também? ou tá ficando louco? eu acho que ele sabia do que tava acontecendo ali ele era cúmplice enfim eu fiquei cheia dessas perguntas quando o filme acabou e esse vídeo é um final explicado? é no título da Thumb é mas eu não expliquei nada não vou explicar nada o que eu consegui explicar eu trouxe aqui porque gente o filme não tem explicação e ele acaba com a Ed aparecendo aquela peguetezinha da Gretchen ela salva a Gretchen salva a Alma as três estão ali no mesmo carro e o filme se encerra nesse ponto sem trazer muita outra coisa sabe? que acrescente Cuca é um filme sem significado sem propósito sem desenvolvimento sem nada eu acho que o conceito era muito bom só que a execução não rolou e eu fui ler depois que eu terminei de escrever todo esse texto eu acho que eu vi umas três entrevistas em vídeos do elenco e do diretor e li uns textos também e gente o próprio diretor não sabia o que ele tava fazendo porque toda entrevista ele falava tipo será que é isso? ai nem pensei nisso nossa não sei sobre isso ai talvez seja isso gente nem ele sabe então quem sou eu pra tentar pensar em algo se nenhum próprio diretor sabe o conceito que ele tava criando enfim era isso que eu tinha pra falar sobre Cuca achei divertido achei achei assistível achei mas é um filme que eu nunca mais daria play não tem bons atores e estética ótima que consiga salvar um roteiro ruim e a gente vê isso aqui mas é isso me conta aí o que vocês acharam de Cuca e se você veio até esse ponto do vídeo coloca uma seringa nos comentários pra eu saber que você chegou até esse momento deixa o like que é muito importante se inscreve aqui no canal e comenta tudo se vocês quiserem dizer sobre o filme eu fico por aqui grande beijo e tchau e tchau